Cara, vou falar pra você que eu mandei de opinião sobre isso. Se você me perguntasse isso, antes de eu conhecer o Toguro, e até tipo 2021, inclusive depois de conhecer o Toguro por um tempo, que eu frequentei na São Baróba lá, de 2020 a 2021, eu ia falar Léo Stronda. Porque a gente sabe que todo mundo, assim, ninguém é perfeito. Eu sempre acompanhei o Léo Stronda, conheci o Léo Stronda primeiro que o Toguro, né? E acompanhava o trabalho dele, achava incrível. Vem com o Mestre, tudo isso aqui, muito top. Só que aí depois eu conheci o Toguro, entrei na Mansão Maromba e tal, com a convivência muitas coisas aconteceram, e de repente eu posso ter feito alguma coisa lá que não agradou ele. A gente meio que se desentendeu por um tempo, eu parei de frequentar. Só que a gente é homem, a gente cresce, evolui, e a gente conversa e se acerta, né? E tá tudo certo. E eu vejo que de um tempo pra cá, de um tempo pra cá mesmo assim, de 2022 pra cá, ele vem numa mudança gigantesca, o Toguro, né? Vem com uma mudança gigantesca de pensamento, tá ligado? Ele vem querendo fazer as coisas da forma que elas têm que realmente ser feitas, sabe? Então ele começou a dar valor às pessoas, pelo que eu estou enxergando, tá? Começou a dar valor às pessoas realmente pelo valor que ela tem, sabe? Pelo trampo que ela faz. Agora, não dá pra tirar o mérito, os dois são trabalhadores pra caramba, os dois estão ali, não é à toa. Eu não conheço o Léo Estona pessoalmente, mas a atitude que o Toguro teve comigo nas últimas vezes que eu vi com ele... Por exemplo, primeiro de tudo, eu treino na mansão Aroma. Então eu tenho a porta aberta dentro da casa do cara pra treinar todo dia. Então, já começa daí. O cara me recebe na casa dele. Tem uma coisa lá, que é o seguinte, quando ele tá treinando, a academia fica com a porta fechada e ninguém pode entrar. Beleza, é a academia do cara, né? Ele quer privacidade até pra gravar as paradas dele. Ok. Só que, recentemente, semana passada, eu cheguei lá pra treinar no horário que ele treina, né? E aí... Nem deveria estar contando isso, mas... Aí, tipo, eu tava conversando com um rapaz lá, né? Eu nunca cheguei na hora que ele treina, mas nesse dia calhou. Aí eu tava conversando com um rapaz lá, ele abriu a porta. E aí, pai? Tá treinando? Ah, eu vou conversar daqui a pouco, né? Você tá treinando aí? Eu vou fazer meu cardio aqui e depois eu vou. Ele, não, não. Bora treinar aí. Aí, tipo, o cara me recebeu na hora do treino dele. Abriu a porta, sabe? Queria gravar uns negócios comigo, inclusive. Coisa que é raro. Ele não grava com qualquer pessoa. Ele só grava pessoas que ele gosta. Pessoas que... Ou pessoas que ele sabe que vai dar muito bom. Eu não tenho nada pra agregar, mano. O cara não precisa de mim pra nada. Tá ligado? Então, assim, tipo, ele queria gravar um negócio. Eu que não quis. Falei, mano, esse conteúdo aí não vai ser bom pra mim, não sei o quê. Esse negócio de... Esse conteúdo aí é melhor você chamar uma pessoa que tá mais nessa pegada. Era mais um negócio de comédia, sabe? Aí, ele falou, beleza. Então, assim, ele queria me gravar por quê? Porque ele queria me ajudar, mano. Se ele abre academia pra eu treinar, é porque ele quer me ajudar. Eu não pago nada, mano. Eu não preciso fazer stories. Não preciso fazer nada. Então, assim, essas atitudes que eu venho vendo ele tendo ultimamente, comigo, né? Me faz começar a gostar muito mais dele, né? Então, eu vejo que ele realmente mudou e vai mudar mais ainda agora que ele vai ter filho. Eu mesmo só virei homem depois que minha filha nasceu. Antes disso, eu era moleque. E depois que nasce, tá? Porque quando a mãe tá grávida, quem é pai tá ligado. Quando a mãe tá grávida, sua vida não muda nada. Sua cabeça não muda nada. A mulher é ciente. A criança tá lá. Ela já é mãe. Você não é. Você continua igual, irmão. Sua vida continua igual. Quando nasce que você vê a cara, que você vê o choro, vira a chave. Tá ligado? Né? Você é pai? Sou pai. O Rio de Janeiro já acha que vai precisar de mais uma filha pra virar a obra. Eu acho que eu vou precisar de uns três, quatro, cinco filhos, porque não dá, não. Talvez se for outro jeito. Ela fica até dando umas risadinhas. Mas vê que eu exagerei, ela vai embora. Pai, passou do ponto, hein, pai? Pai, eu sou a criança aqui, né, moleque? No meu caso, foi pior. Olha, eu voltei, eu já era molecão, gosto da zoeira, da brincadeira. Eu já voltei a ser mais criança ainda, corro atrás dela, brinco atrás dela, saio correndo. Então, pra mim, eu acho que eu virei mais crianção ainda. Mas, lógico, as responsabilidades, tudo. Isso daí você não tem como fugir. Mas, assim, eu sempre fui essa pessoa e sempre vou ser assim, na zoeira, na brincadeira. Aonde eu chego, jogo bola, brinco, me pino pipa, saio correndo com a criançada. Pode mandar aquele recado lá. Eu fui ver o Defante essa semana na Paulista e ele mandou um recado pro Hilton. Pode pôr aí. Menos, né, Hilton? Você tá exagerando aí, tá passando um ponto aí. O Defante falou isso pro Hilton. Por quê? Que você tá passando um pouquinho do ponto aí, né? Ser criança, fazer atitude aí e tal. Eu vou ser assim, tô aí aí, mano. Eu solto pipa, jogo bola e continuo fazendo a mesma. As mesmas coisas que eu fazia quando eu era moleque, eu continuo a fazer. Menos jogando bolinha de gude e peão, que não tem ainda, né? Não achei ainda. Mas, de resto, eu continuo a mesma coisa e não falo. A filha dele, um ano, vai trabalhar e ele fica em casa. É, tô treinando todo mundo pra trabalhar e me deixar em casa jogando o PN, né? É, velho. Semana que vem ela vai vir apresentar o podcast. Tem tanto jogo pra zerar, mano. Ah, mas minha filha fica lá gravando os negocinhos dela. Ela tem um canal que a gente posta tudo privado, né? Ela fica pegando os negócios, gravando. E grava, tem cinco anos, grava. Vai treinando, né? Se quiser, vai sim. Já tô treinando pra ela ir jogando já. Já tá treinando, já tá assistindo. Ela acha que gosta mais de jogar do que eu, mano. Porque ela fica lá... A minha esposa fica colocando ela pra dormir e não vai. Fala, deixa ela ir. Deixa ela assistir. Ela assiste a gente jogando videogame. Quando vai ver, pum, capotou. Já era. Ela aprendeu a ler, ela já vem fazer o podcast. A melhor coisa que fez é dormir. Dá um fechou no Toguro aí, né? É, por esses motivos. Primeiro que eu admiro muito o trabalho do Léo, mas não conheço pessoalmente. E como eu tenho uma relação de... Eu sou o mesmo colega. Toguro considera como um colega, um parceiro meu. Então, Toguro. Toguro. Toguro.